Vem, vem, cheguei! Vem, 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 vem Olha aqui, deixa eu te perguntar Em que momento que você abriu seu estúdio, assim, que você resolveu abrir seu estúdio? Que você viu que isso era, né, tipo, o seu trabalho Que você gostou de fazer isso No momento mais Inoportuno da minha vida Mais, assim, porque quando você é jovem Você é burro Essa é uma verdade Mas você é jovem, tá? Queria te dizer que você ainda é jovem Mas há 15 anos atrás eu acho que eu era mais burro Eu também E eu saí da faculdade Eu tinha trabalhado numa agência Numa outra, feito estágio, trabalhado um pouquinho Antes de começar a faculdade Já sou muito experiente Vou abrir meu próprio estúdio Sabe aquela coragem De, tipo, não ter passado Você não sabe Os perrengues que você vai passar Aí eu abri o estúdio sem saber, assim, como funcionava O mercado de trabalho, a gente não sabia Porque era uma produtora E eu abri um estúdio de animação, sabe? Tipo, eu prestava serviço só para as produtoras E eu fui aprendendo de acordo com o que ia chegando Era novinha Foi muito uma loucura essa coisa de abrir estúdio cedo Não recomendo, não E de perrengue que você passou assim? Por que você acha que eu... Não sei se você fechou porque não deu certo Ah, eu fechei antes que eu me falisse, né? Eu fechei antes de dar muito errado, assim Até que durou, durou uns 4 anos e meio Mas assim, no... Nossa Senhora No suadeiro Porque eu não sabia Eu não sabia cobrar direito Não tinha noção de preço de mercado Então eu cobrava muito barato Eu já tinha funcionário Me matava, né? Me matava de trabalhar Todo mundo se esforçava muito Aí eu tinha funcionário E não sabia muito dessa parte burocrática Essa parte de registro e tal Então, tipo, depois que eu fechei O meu contador não era muito bom E aí eu vi que ele não tinha pago algumas coisas Aquelas coisas que acumula no CNPJ Tipo, hoje eu já fico... Hoje eu já tenho a certidão negativa ali A cada dois meses Porque eu sou traumatizada com isso Que depois essas dívidas aumentam muito Então, assim... Muitas coisas, assim, de experiência Muitas coisas de experiência, de trabalho, sabe? De fluxograma de trabalho mesmo Questão de produção Ou de gasto de investimento Às vezes de marca Sabe? Desde pequenas coisas Às grandes, assim O estúdio só me deu dor de cabeça Porém, foi um lugar que eu aprendi muito rápido tudo Que eu tinha que aprender rápido Tinha que produzir, né? Que tinha que produzir Que eu tinha que me manter Que eu queria manter o estúdio e tal Então, querendo ou não Foi, sei lá, o que eu aprenderia Eu acho que Se eu tivesse sido funcionário de algum lugar Ou se eu tivesse sido como frilo de primeiro Acho que eu não ia aprender tanto quanto estúdio Porque eu tinha uma responsabilidade muito grande Nas minhas costas E tinha que bancar aquilo Então, eu acho que Eu aprendi muito a fazer prospecção de cliente Aprendi a vender esse tipo de trabalho, sabe? Aprendi a me expor A fazer portfólio Eu acho que muito Veio dessa época de perrengue do estúdio também E como foi ser frila? Eu amava ser frila, gente Eu amava também Quando chegava um frilinho Eu falava Ai, que felicidade Eu amava ser frila também Aí eu fechei o estúdio Até porque no estúdio eu ficava tanto atrás Tipo assim, abri o estúdio Pra fazer minhas próprias animações Ilustrações e tal Pra eu criar Pra eu ser artista Mas aí você passa um ano Dois anos, três anos Quanto ano você fala assim Nossa, eu não produzi nada Todo mundo produz E eu tenho que ficar atrás de perrengue o dia inteiro Atrás de administração o dia inteiro Então, eu já não fazia tão bem Essa parte administrativa, sabe? Passei muito perrengue nessa parte E não tava fazendo o que eu gostava, sabe? Não pegava uma tablet Num Photoshop, não abria Não editava nada Aí eu falei Não, vou ser frila Vou cuidar só de mim Como eu tava cuidando de um estúdio De um funcionário e tal A hora que eu fiz A hora que eu, tipo assim Tirei toda essa responsabilidade E pronto Agora a única pessoa que eu preciso aqui sou eu Foi uma delícia Você frila Foi muito mais fácil Gente Eu já tinha cliente Eu já sabia vender Então, tipo Já conseguia selecionar coisas Que eu queria fazer Não, esse daqui eu não quero mais fazer Esse daqui Eu quero me especializar Só me especializar Nesse tipo de animação e ilustração Então, foi gostoso assim A parte de frila É porque a gente tem que ter A gente que trabalha com isso A gente tem que ter a cabeça criativa, né? Então, imagina você ter a sua cabeça Você não consegue só criar Você tinha que ver funcionário E conta pra pagar O administrativo E conta Deus me livre, gente E projeto E produção Cuidado na produção de todo mundo Nossa, não dá E clientes também Problemas de clientes Minha pergunta é essa, né? Rafaela trabalha com uma coisa muito Deixa sem a câmera hoje, Vini Deixa aí Tá dando ruim a câmera, gente Com uma coisa Que as pessoas não entendem Mas existe um limite de trabalho Tipo, a pessoa acha que como é um desenho Você pode fazer qualquer coisa E tudo é possível e tudo Então a gente quer uma... Eu quero uma história, Rafa De pedidos bizarros de clientes Que faziam pra você Ah, muitos Pois é, eles pedem coisas bizarras pra gente também Por exemplo, ler três laudas em 15 segundos Pedem pra gente Devem pedir pra você hoje também Mas na época que você estava gerenciando Você fazia atendimento também lá? Fazia atendimento também O que os caras falavam pra você Que te cheirava do sério, cara? Cara, eu vou te falar uma coisa Só pra você ir pensando aí Eu te trabalhava com questionário, né? Na minha empresa eu desenvolvi um questionário maravilhoso Por que que acontecia? Quando eu falava assim O que que você quer pro cliente? Aí o cliente não sabia me explicar assim Ou então ele falava assim Não, porque eu quero isso, 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 isso E aí você ficava assim Cara, o que que ele quer? Porque tipo, ele não consigo falar nada com nada Então eu fiz um questionário Aí falei com todo mundo que trabalhava comigo Falei, ó Antes de fechar qualquer projeto Manda esse questionário pro cliente Manda ele preencher É um saco Tem gente que tinha maior... Assim Ai, mas tem que preencher isso? Tem que preencher isso Porque... Aí latinha É, tipo assim Cores que você gosta Cores que você não gosta É, porque por exemplo Aí a pessoa, não Porque eu quero uma coisa bem alegre Aí tu ia fazer colorido Ah, mas eu não gosto de colorido Bom, alegre pra mim é colorido Mas pra ela é preto, por exemplo Então pedia as cores O que que ela gostava Tipos de imagem Links de referência Entendi Aí minha filha, não tinha... Só que cara Chegava umas coisas pra mim Que eu não assinava Porque antigamente Acho que até hoje Tem isso, né Renato? Quando você faz o layout O design Você assina Design by Evelyn Hagley Ou coloca o seu portfólio também Isso Aí eu botava Design by Evelyn Hagley e tal Beleza Tinha cliente que eu falava assim Cara, eu vou fazer Mas não vou assinar não Pelo amor de Deus O que que é isso? Teve um que eu nunca vou esquecer Um blog de uma menina Que ela queria o fundo Porque antigamente Era possível isso no blog O fundo era uns patos amarelos E ela queria os patos subindo assim Sabe? A pessoa... Você lembra disso? Olha, Miriam É que site era bizarro, né? Lembra uma época Que entrou na moda Colocar uma rabiola No mouse Nossa, cara Eu trabalhava com isso E música? Mas eu queria música Midi Eu botava midi no meu blog Sabe o que que me pediram uma vez? Eu atendi Eu atendi uma concessionária Eu quero que no meu site toque o tema do Ayrton Senna Meu Deus Em midi Em midi Nossa, eu entrava no site do homem Ficava aquele pam, 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 pam Falei, meu Deus do céu Mas o homem não teve como tirar isso da mente dele Ele queria aquilo E a rabiola Também ele quis a rabiola atrás do negócio Não, eu gostava Tinha uma época disso, né? Tinha uma época que era até legal isso Você entrava a tocar midi Nunca foi, Evelyn O curso com um lacinho Não me lembro desse dia, cara Ah, vai te cantar que você não é menina Menina adora essas coisas Gifs, aleatórios Patos subindo Patos subindo, não Cara, já tinha passado essa época A mulher queria um espato amarelo subindo Não sei se o sobrenome dela era pato Tinha alguma coisa de pato Aí, tipo assim Os patinhos subindo assim Eu falei, cara Eu não vou assinar isso Que vão rir da minha cara Aí eu não assinei Mas enfim Só pra você refrescar a tua memória de pedido de bizarro Nossa, agora eu lembrei de muita coisa bizarra que pediam Mas eu acho que do processo inteiro O que me irritava, assim Que tirava do sério É isso, assim De você ser contratada pelo seu portfólio Pelas referências que você faz bem E chega na hora da produção Ainda antes do resultado final A pessoa fica se entrometendo muito E acaba sendo um desrespeito Porque você nem espera ter aquilo que você contratou E você, né, tipo Não deixa o profissional ser profissional É uma coisa que pedia Sei lá Um chefe de cozinha E você ficar lá Botando tempero Botando alguma coisa E não a comida que você experimentou Gostou e contratou E isso daí Foi evoluindo também Tipo Quando eu era do estúdio Beleza, eu fazia o atendimento Quando eu era frilo Eu não fazia mais atendimento Eu atendia só Produtor e agência de publicidade Então não tratava direto Com o cliente final Porém A minha voz Como artista Ainda era tão diminuída Quanto quando eu era cliente Porque parece assim Você sabe o que é melhor Pra aquele projeto Você é contratada por aquilo Porém vem tanta coisa em cima E às vezes é pedido do cliente também É pedido de muito Sabe Vem aquele bolo De coisas misturadas Que tem que ser Que tem aquilo Que tem aquilo O tem que Tanta coisa que Te apaga muito E você acaba sendo um macaquinho Você é um macaco Do de alguém que pediu Pra fazer aquilo Exatamente Mas dá até raiva, né? Porque tu perde o teu jeito ali Tua assinatura Quando eu mudei Mudei disso, né? Disso pro entretenimento Disso pros bonequinhos de palito Acho que alguém tinha me perguntado isso Em alguma entrevista Alguém perguntou assim Qual foi a maior diferença de trabalho? Aí eu pensei Foi a primeira coisa que eu percebi Eu falei assim A maior diferença É que eu tenho mais voz Sobre o trabalho A pessoa contrata aquilo E não tem como ela dar opinião naquilo Ela vai falar assim Ah, eu quero um videozinho Engraçado, assim, assim, assado Ela vai ver o resultado final só Porque você acaba Porque também você vende Sua mídia Você vende seu nome Você já fortaleceu outras coisas A sua marca pessoal Tá mais fortalecida E aí querendo ou não Ganhei um pouco mais de respeito Que eu senti Nessa parte, sabe? De você poder moldar o trabalho Como você acha Que é melhor entregar aquilo Porque a vida É o que de todo cagado Casa de uma história Cada dia um convidado Cada dia uma história Cada dia um convidado Vai começar Vai começar Esse é o pique da Heavy Paga Cash